Não, mas você gostaria de ter tipo mais pra frente? Mais pra frente eu gostaria Porém eu não posso Fala rapaziada Recentemente eu tenho me interessado por investimentos online E tenho estudado muitos artigos e fóruns de treinamento sobre o mercado financeiro E foi aí que eu me deparei com uma coisa que é muito legal e vim trazer aqui pra vocês Um grupo totalmente fechado no Telegram com todos os sinais O que que são os sinais de negociação? Os sinais de negociação são uma notificação informativa que indica o ponto de entrada pra uma negociação E o acesso a um ativo específico rapaziada E esses sinais eles são enviados por negociadores experientes na plataforma Pra assim você fazer muitos negócios lucrativos usando esses sinais E esses sinais são adequados para negociadores experientes E também para iniciantes que estão interessados em investir Mas não querem estudar uma tonelada de conteúdo sobre esse tópico aí das plataformas E rapaziada encontrei um link com convite pro grupo fechado do Telegram com todos os sinais E o melhor Eles realmente funcionam E hoje já faz uma semana que estão negociando na plataforma financeira usando esses sinais Neste mesmo grupo rapaziada Só para vocês, meus inscritos aqui do canal O link vai estar aqui no primeiro link da inscrição Todo mundo que clicar lá vai cair direto no grupo de sinais Então entram no link aí, sigam o grupo e acompanhem vocês mesmo E tirem vocês suas próprias conclusões Fechou? Tamo junto Fala galera mano, como vocês estão? Vocês estão de boa rapaziada? Seguinte, aqui tá um pouco de eco né Então vou vir um pouco mais pra cá Porque ele tá muito eco Aqui tá um pouquinho também Mas seguinte rapaziada, tô começando mais vídeo no canal Se você for novo, chega o que? Deixa no like aqui embaixo, se inscreve no canal Bora, rumo a um milhão e meio de inscritos E rapaziada, então todo mundo se inscreve aí, fechou? E chega deixando like, comenta a hashtag Filho aí, todo mundo comenta a hashtag Bebê na verdade, vai melhor Comenta a hashtag Bebê aí, fechou? E acompanha, me siga no meu Instagram Que é arroba, deixou muito aparecendo aí embaixo E roda aquela vinheta aí, depois acompanha tudo que vai acontecer no vídeo de hoje Hein rapaziada, vamos Rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito pedido pra vocês, certo? Porque todo mundo viu que a Aline tá me trollando muito com esse papo de filho Falando da grave, um monte de coisa pra mim Ela tá me trollando muito com isso, cês tão vendo? Todo mundo que acompanha o canal dela tá me zoando muito por causa disso Agora chegou a hora da nossa vingança E eu vou trollar ela com isso também Só que como rapaziada? Como que eu vou fazer pra trollar ela com isso? Deixa eu mostrar aqui a porta Como que eu vou fazer rapaziada? Me trollar ela com isso? Eu vou chegar lá no quarto onde ela tá se arrumando Porque a gente vai comer um japa hoje Que é nossos dois meses de namoro Vou chegar lá no quarto, vou posicionar a câmera sem ela ver E vou falar pra ela que eu não posso ter filhos, rapaziada Falar pra ela que eu tenho um problema, que eu não posso ter filho E que ela nunca vai ter um filho de mim Vamos ver qual vai ser a reação dela Já que ela tá fazendo todas as trollagens de filho Foi essa ideia que me deram lá no meu Instagram E por isso que é muito importante você me seguir lá no Instagram Fechou? Acompanha aí Vamos ver qual vai ser a reação dela, hein? Tá pronto? Já não, ó Vê se você tava pronta pra nós ir Não, não, já não Nem comecei Você nem começou o que? Se arrumar? Ainda? Caramba, meu Nós tá atrasado, velho Vai demorar quanto tempo? Não sei, não Deixa eu ver se você tá bonita, vem cá Não, ainda não Não, você tá gata Nossa Não, eu tava pronta com essa Não, eu tava pronta com essa Tem um bagulho pra te contar Que faz muito tempo Senta aqui pra eu conversar com você Amor, tem um bagulho pra te contar Que eu esperei muito tempo pra te contar Chegou hoje o dia dos dois meses Eu vim te contar, tá bom? Ai, tô dando minha bunda Espera O que eu tenho a ver com a sua bunda? Não, vai, fala Lembra que você tava falando pra mim Negócio lá Fazendo os vídeos zoando comigo De ter filho E tal Falando que você queria ter filho comigo Lembra? Uhum Eita, chegou uma mensagem aqui, hein Deixa eu ver Por que você quer ver? Você no meu celular Ah, não Deixa eu ver Calma, é minha tia Tá falando com ela Eu, hein Surtadinha Olha em casa Eu te amo Te amo Lembra que você tava falando Esse bagulho de ter filho comigo Você falou que você tava Você tava grávida Não Você falou que queria ter um filho comigo Um monte de coisa Sim A gente Então Você O que? O que foi que você tá assustada? Você Você não tá com a ideia de ter um filho, né? Agora, né? Não Não é isso, não É o que, então? Tem a ver com isso O que que tem a ver com isso? Não tô entendendo Tem totalmente a ver com isso Deixa eu terminar minha maquiagem Você já vai terminar Vai lá Não, você tá me enganando muito Não, não, não Fica aqui, eu vou te contar agora Eu vou te contar Tá bom Eu vou dormir sério Eu vou te contar Que eu esperei muito tempo Pra te contar O que? Então Você fez esse negócio De ter filho comigo Escolhendo o nome do bebê Só que tem uma coisa Que eu carrego Eita, que veio até o meu verteria Agora Quase que eu me engasgo Pra falar com você Tá bom Quase que eu me enganando muito Se te contar um bagulho Que eu não vi a hora de te contar Eu achei que tava ficando tarde Já que eu te contava Fala Porque vai ser você Que levar essas coisas Mais a fundo De ter filho Você não quer? Aí, não é questão disso Queria ou até queria Sério? Você queria mesmo? Não Tô brincando Calma Não, mas É uma frase Sabe aquela frase Tipo Quando você não sabe o que falar Você fala Ah, queria ou até queria Mas na verdade você não quer É só pra falar Pra ser legal? Não Foi tipo isso que aconteceu Não, mas sério Eu preciso falar uma coisa pra você Não, mas você gostaria De ter tipo Mais pra frente Mais pra frente Eu gostaria Porém eu não posso Como assim Você não pode ver Não posso ter filho Sério Foi que você tá Que você tirou o sorriso da cara Como assim? Eu não posso Eu tenho um problema Que eu não posso ter filho Eu nunca vou ter um filho com você É sério mesmo? Aham Foi? Não Não, eu esperia E hoje que era o dia do nosso Dois meses Pra te contar Senão Não, tipo Vai saber se você tem Um projeto de ter um filho comigo Ou se ela só zoeira dos vídeos Não Não é só as horas dos vídeos Mas tipo Não era por agora Era tipo Mais pra frente e tal A gente tipo Poderia Mas Eu não sabia disso Que eu não podia ter? Não posso Eu tenho um problema Que não faz eu ter Mas será que isso não é consertável? Não Eu fui no médico Já vi Não tem Infelizmente Não tem o que fazer Não Não Tipo Eu tô Nem sei o que dizer Tipo Eu tô triste Não Mas é um bagulho simples Tipo Eu resolvi te contar Porque eu tava com medo De você ir mais a fundo Nessa história Já tava até escolhendo o nome do nosso filho Não Mas eu queria Só que Você queria? Como assim você queria? E eu lancei se entregando Não Tipo Eu amo muito você Eu queria ter tipo Um bebezinho Tipo Mais pra frente Entendeu? Tipo Não agora Mas tipo Mas eu não posso Não Eu entendi Só que tipo Ah Sei lá Não sei o que dizer Eu vou te chamar do mesmo jeito Mesmo sabendo que você não vai poder ter um filho comigo? Sim Normal Não dá nada E sim Não tem a gente Não muda Não tem o que falar Tipo Eu não sabia disso E Tipo Não sei o que dizer Eu tô Assustada Tá Porque você não me falou Minha sonha Sabe Mas isso não ia mudar nada Entre a gente Eu tava com medo de contar isso Porque você toda animadinha Você fica mostrando foto de bebê pra mim E você nunca vai ter um bebezinho Se for depender de mim Se você quiser arrumar outra pessoa Você pode arrumar Amor Jamais eu vou fazer isso Você não pode nem cogitar Uma possibilidade dessa Eu não tô te escolhendo Por outras coisas Eu tô escolhendo As suas dificuldades Os seus Todas as suas características Boas Ruins Eu escolhi você Por ser você Mas você não vai querer arrumar outro Por causa que Ele pode te dar um filho Não Que que adianta me dar um filho E não ser você Nossa Eu fiquei mal feliz Eu quero você na minha vida Não outra pessoa Dá um beijo A gente ama muito Muito E você não vai fazer diferença na gente também A gente pode resolver isso de outra forma Como? Não sei Fazendo Adotando? Também Existe adoção Existe um monte de coisa Tá bom? Tá Existe várias outras formas E tipo Isso não vai mudar entre a gente Não vai Eu também Eu também tenho outra coisa pra te contar O que é isso? Eu com sono Preciso me arrumar Sério E como que você vai comer com sono? No nosso dia? Eu fiquei meio assim, né? Você ficou triste? Desculpa Não, não foi o que eu fiquei triste, irmão Você ficou assim, você mudou Não, não foi o que eu fiquei triste Mas é que você deveria ter me contado isso antes, né? Aí você não ia estar comigo hoje? Claro que não Isso não vai fazer diferença Só que tipo Eu não ia ficar Criando esperanças Tem outra coisa pra te contar Tem outra coisa pra te contar Sabe o que que é? Olha essa musiquinha? Olha aquela Você sabe quando a vibra nessa casa Tem uma coisa que acontece, né? Tá aqui, ó Desse lado, né? Ele nunca colocou É trollagem, meu amor Ah, lá ficou como tristinha O que foi? O que você fez isso comigo? O que foi? O que você fez isso comigo? Ah, eu tenho um bicho Onde? Amor, te amo, tá bom? Ah, então quer dizer que você tá querendo? Não, não é a hora Não Rapaziada, quem viu ela falando o que quer aí, comenta aí Mas eu não quero agora Ela falou o que quer Ah, pronto Imagina um mini show Um mini crack cabeçudo Ai, moça Filha da puta Então esse foi mais um vídeo no meu canal Aí, ó Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve Todo mundo Tá saindo vídeo todo dia Muito obrigado pelo 100 mil no canal secundário Clica no primeiro na descrição, hein? Acabou de ser um vídeo novo no canal agora Nesse momento tá saindo vídeo novo lá também Fechou? Então deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Um beijo no coração de todos vocês, hein, minha tropa Fui! Disseram que eu não iria chegar Cheguei